Ai, 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 DLC! E aí, povo alto! Belezadinho que trazendo pra vocês mais um vídeo. É um vídeo sobre o update gratuito do game e a DLC que está vindo pra ele, vulgo Legendary Pack 2. E sim, já respondendo um comentário até que bem recorrente nesse ano, se eu acredito que vai continuar tendo update no game. É, eu vejo todos os comentários, embora eu não responda todos, porque eu não consigo, mas é um comentário que tem bastante pessoal, se eu acho que vai ter mais DLC ou se vai continuar sendo atualizado. E sim, cara, eu acho que sim, velho, porque, mano, não tem mais que tirar Dragon Ball, eles vão continuar atirando, cara, é fato. Mas vamos lá, gurizada, então, vai ter vários assuntos nesse vídeo, então presta atenção em tudo, beleza? Lembrando, pessoal, tem canal da Twitch também, embora que as lives são esporádicas por hora, no futuro vão ser bem mais frequentes, então se tu quiser, pega o link na descrição, vai lá, etc, já segue e fica pronto. Ah, bora! Gurizada, então, como eu disse, esse vídeo vai ter bastante conteúdo, vai ter as scans, vai ter a minha opinião, seus personagens, etc, e, bom, opinião vai ter bastante. E já vou puxar direto pro lado da situação do jogo, cara, tem tanta DLC essa bagaça que tá mais cara que o jogo, velho, pelo amor de Deus, minha opinião, Bandai, se você tá me ouvindo, faz o óbvio, dá o jogo de graça em todas as plataformas e vende só a merda da DLC, porque já tá ficando caro demais o negócio. Ah, eu sou um dos caras que comprou todas as DLC quando lançou e tudo, então, basicamente, eu paguei o preço mais caro da parada, então, cara, eu digo, velho, isso é frustrante, cara. Se vocês querem continuar atualizando o jogo, ótimo, ele é um jogo muito legal, tem gente que já jogou, saturou, beleza, mas tem muito player novo, tem muita gente que quer jogar, mas não tem como comprar o jogo. Cara, lentamente, o pessoal consegue comprar uma DLC ou outra, mas ter que comprar o jogo mais a DLC, pô, aí complica a vida, né, o controle até desligou, tão inativo que eu tô aqui, mas sim, bora. Então, minha opinião, eu acho que a empresa deveria dar o jogo gratuitamente e vender as DLCs, e também, preferencialmente, vender um pouco mais barato, que, pelo amor de Deus, 40 reais é uma DLC que traz dois personagens. Ah, velho, não? Qual é? Mas vamos lá, pessoal, padrão, toda DLC é nova, vem também uma atualização, atualização é gratuita, obviamente, porque é uma atualização pro jogo, e ela implementa, ela prepara o jogo pra DLC em si. Eu não sei ler japonês, ni rongô, tá, então, é, eu não tenho como traduzir a scan pra vocês, beleza? Mas vou passar aqui uma leitura visual da coisa. Temos duas scans, pessoal, depois eu falo sobre os vídeos, personagens e etc, mas uma scan recente, a gente tem a Kauly, tá? Isso é muito bom, cara, até que, enfim, pelo amor de Deus, o personagem tinha que estar no jogo base, tá? Tava lançando super, foda-se, então, podia estar na DLC dela já ou vir em atualização grátis antes. Não sei se a Kauly tá na atualização gratuita ou se ela tá na DLC paga, tá? Então, já deixo o ressalvo aqui, não sei qual parte do conteúdo ela tá, beleza? Além da Kauly, vem o traje dela. Pessoal, falar um pouquinho sobre as técnicas da personagem, véi. A gente não vê vídeo ainda, eles não lançaram, mas vazou na Vjump, lá vazou, entre aspas, obviamente, publicaram na Vjump a questão da... Prints das skills dela, e cara, tão bem... na minha impressão, bem roubadas, tá? Pelo menos duas delas ali me chamaram muito a atenção. E, véi, técnica sim, normalmente é técnica de conteúdo opago, ó, tá? Acredito que vai novamente mexer no balanço do jogo. DLC final, vocês sabem. Tá na dúvida se quer uma DLC... Sexta DLC, sei lá, eu quero... Não sei se é a sexta, tô só citando. Mas, enfim, eu quero a meditação porque ela é roubada. Não, eles nerfaram pra vender as técnicas da DLC final. Fio, atualiza, tá? É, o que eu quero dizer? Então, se você quer técnica roubada que mexe no balanço do jogo, é sempre as últimas técnicas lançadas, cara. Isso é fato, é padrão dos caras. Mas sim, bora. Então, pelas screenshots, aparentemente, são técnicas bem legais, tá? E com uma taxa de acerto até bem babaca. Depende do dano, provavelmente vai ser alto. Ai, ai, ai. Eu não sou um cara dos PVP, então, pelo menos, pra mim, não vou ficar frustrado, irritado no PVP. Mas eu tenho certeza que muita gente vai ficar bem pistola, gurizada. Mas, enfim, acontece, né? Cara, tão bem legais as técnicas. Aparentemente, pelas screenshots, elas são técnicas bem usáveis, tá? A Kauli, sobre o modelo dela, pessoal. Vocês sabem, já postei vídeo do mod dela. O modelo da personagem no original tá melhor do que no mod. Não é sempre assim, mas eu acho que é legal citar isso. O modelo dela ficou bem legal. Novamente, ela é uma personagem que já devia estar na DLC do torneio lá do Chumps. Que, cara, quando ela entrou no anime ali, que ela entrou no jogo através da DLC, parte da história dela, ela devia estar ali, velho. Isso é fato. Sacanagem absurda eles demorarem pra implementar ela. A gente vê umas fotinhos no cantinho da screen, com o Fu fazendo uma pose de foto ali, etc, com a mão. E a gente vê a Kauli e o Godita Blue, né? Não sei se são screenshots novas ali pras telas de loading, ou se, por acaso, é personagem Cício ou Godita base vai estar transformável até o Blue. Porque transformar o Super Saiyan ele tá. A gente já fala deles, tá? Seguindo na linha das screenshots, a segunda página da V-Jump traz também mais fotos da animação da Kauli. E, pessoal, o problema é que, assim, ali eles mostram algo que parece um Ultimate também. E que é a pegada, cara? Se ela estiver na DLC paga, a gente vai estar aí com três personagens. Mas isso é preocupante, velho. Porque, putz, cara, como eu disse pra vocês, as técnicas estão com muita aparência de que vão ser quebradas. O Jiren também e o Godita também tem, pelo menos, uma técnica muito boa. Transformação de Super Saiyan God pra personagem criado. É, mais uma transformação pra CAC. Uhul, até que, enfim. É, só que, cara, já teve o Blue e o Blue Evolution. Isso me levanta uma preocupação grande, pessoal. Não lembro se foi o Evolution, mas teve uma transformação. Acho que foi o Evo. É, o que aconteceu? Ele tinha lançado gratuitamente e, depois, por um tempo, ele foi jogado pra dentro de um pack de DLC. Não sei se foi erro de algum dev ou se foi proposital. Ou, acho que foi proposital, óbvio, é meio, né? Enfim, eu acho. Vamos deixar uma questão ali de um eu acho no meio, mas... Fato é, ele veio grátis, foi pra uma DLC paga. Depois, acho que ele voltou pro grátis. Pessoal, eu tô com todas as DLC aqui, então eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. É, aconteceu isso durante um tempo. Então, é muito preocupante, cara, se eles não inventam e lançassem essa transformação direto no pago, cara. Porque eu acho que eles tentaram jogar pro pago e por rating devolvendo pro free. Mas, como isso aqui ainda não lançou, talvez eles joguem no pago. Eu creio que vai ser grátis. Eu espero que seja grátis. Mas, fica aí a mentalidade de que sim, pode acontecer de ir pro pago. Mesmo vale pra Kauly, tá? A Kauly, como é uma personagem, provavelmente vai pro pago, cara. Eu acho que ela devia vir como mestre, ia ser mais legal de mexer. Até, seguindo pra linha de... De pensamento da coisa que, bom... Tem uma fotinho dela na screenshot e um personagem CAC do lado. Talvez ela seja realmente uma mestre. Como eu disse, não leio nenhum rongô. Mas, vamos lá. Voltando pra screen, então. A gente tem ali a foto do personagem criado se transformando em Super Saiyan God. Isso é muito abrangente. É muito vago também. Porque, cara, o Kaioken é muito parecido. Pode ser que ele somente um Kaioken ali como God. Aí, entra a questão recurso. Pessoal, é fato que alguma coisa vai ter nessa transformação. É sempre meme, velho. Tu vai ter o seu Ki drenado? Tu vai ter sua estamina drenada? Se drenar a estamina, eu caio quem, velho? Não é uma bosta. Mas, enfim. Estética vai mudar seu olho, vai mudar seu cabelo. E tu vai ter a aura ali do God. Beleza. Meu ponto é... Algo vai ser mexido. Vai drenar o Ki? Vai drenar a estamina? Vai te deixar, sei lá, com técnica infinita? Não sei. Minha opinião sincera. Já falei em diversos vídeos durante os cinco últimos anos aí. Transformação deveria ser customizada pelo player. Pô, Bandai. Sistema simples, velho. Coloca esse bagulho. Deixa eu escolher o cabelo ali, dentre os cabelos que tem no jogo, pelo menos. Deixa eu escolher entre o cabelo. Deixa eu escolher a cor. Deixa eu customizar a merda da transformação. É fácil, pô. Não é difícil. Eu acho. Mas, enfim. Considerando a dificuldade que é editar um cabelo no PC que leva cinco minutos. Os caras fazem mod com cinquenta transformação com cinquenta mega. Pelo amor de Deus. Não deve ser difícil, cara. Mas, enfim. Minha ideia, Bandai. Se tu tá ouvindo, pode roubar a minha ideia. Rouba, vai. Rouba a minha ideia na felicidade. Faz um sistema de configuração por parte. Igual a criação do personagem. Aliás, já devia ser na criação do personagem. Fica a dica. Criação tá meio porca. Mas, vamos lá. Na hora que tu tá criando o personagem, deixa selecionar o cabelo base. Se ele é Sayajin, deixa selecionar a merda do cabelo do Super Sayajin 1, a forma do cabelo do Super Sayajin 2, a forma do cabelo do Super Sayajin 3. Porra, depois de cinco anos, os caras colocaram a opção de um cabeleireiro no jogo pra mudar o cabelo. Pô, até que enfim, véi. Qual é? Mas, enfim. Além do cabeleireiro, deixa mudar o cabelo do Super Sayajin 1, 2, 3. God, Blue, Blue Evolution. Deixa customizar essa merda, velho. Não é difícil. Agrega muito, cara. O jogo fica muito melhor, véi. Eu não sei. Tem gente que não se pira muito na customização de personagem. É tipo aquela clássica pergunta. Ah, por que usar feminino no personagem? Cara, eu gosto de jogar vendo personagem feminino. Não vou ficar jogando vendo macho musculoso o dia inteiro. Cara, sacou? Então, é a mesma ideologia da coisa. Customizar é uma parada que não é pra todo mundo. Tem gente que, ah, o personagem tá feio? Foda-se. Coloca um capacete e só vai. Eu tenho um amigo que é assim, cara. Mas, eu sou o cara que gosta de customizar. Pô, na hora de customizar o personagem, deixa eu escolher o cabelo do Super Sayajin 1, do 2, do 3. Cara, é fácil, pô. Não é difícil. Tenho certeza que não é difícil criar isso daí. O mesmo vale pro God, pro Blue, pro Evo, cara. E aí, seguindo nessa analogia, voltando exatamente pro que eu tava falando antes. Deixa customizar a transformação num sistema de mérito e demérito, cara. Vamos supor, tu quer que o Ki seja infinito. Por exemplo, fique drenando igual no DBX1. Drena teu Ki, porém, tuas técnicas ficam infinitas. Pô, legal. Tu tem um mérito e um demérito. O demérito vai tá baixando teu Ki. Mérito, tu vai ter Ki infinito pra usar técnica. Tu usa técnica e não gasta Ki, porém, ele é drenado. Entendeu? Tu tem um mérito, tu tem um demérito. Tu tem um ganho, tu tem uma perca. Pode adicionar mais perca, sei lá. Tu dá um pouco menos de dano. Entenderam? É fácil, tu fica um pouco mais lento. Enfim, tu agrega um buff que tu quer. Porém, tu leva uma, por exemplo, na customização. Obviamente, pra equilibrar a parada, tu perde algo e ganha algo. Mas você customiza a transformação. Pô, eu acho o Blue lindo, cara. Mas não posso manter porque fica drenando o Ki. Tá, então deixa eu customizar a transformação do Blue. Além de questão de cabelo, deixa eu escolher. Deixa o Ki infinito, porém, eu fico com menos dano. Por exemplo, isso. Entendem? Mérito, demérito. Deixa eu customizar a transformação. Se não vai implementar no Zinverse 2, podiam fazer isso no 3, cara. Entende? Tipo, ou num game novo. Cara, a pegada é... Não é difícil deixar o game melhor. Quem joga sabe. E esse é o problema. Os dev parecem que não jogam, velho. Então, velho. Não interessa se fosse pago um conteúdo desse. Massiva quantidade de gente ia comprar, cara. Porque é muito legal, velho. Customização é uma parada que chama muito a atenção. Esse é o meu ponto. Enfim. Tá muito porca essa customização. Voltando à transformação, como eu disse. Vai ter pegadinha, cara. Vai ser empurrado igual lá abaixo. Alguma coisa vai acontecer. Tu vai ter o teu Ki drenado. Tua estamina drenada. Ou... Tu vai, sei lá... Ficar alguma coisa... Alguma coisa vai ter. Sempre tem. Mérito? Demérito. Eu expliquei pra vocês. Eu acho que a transformação devia ser customizável. Enfim. Minha ideia. Ai, ai, ai. Eu poderia ser um... Um diretor... Ajudar a dar ideia pra fazer as coisas. Diretor criativo da parada. Porque parece que os caras não pensam. Mas sim, bora. Voltando ao tema ali. Então, vai ter transformação God. Novamente, não tem data de lançamento até agora. Beleza? Mas já faz mais seis meses aí da última DLC. Que a última foi em março, né? Agora, seguindo pra linha de personagens da DLC Paga. A gente tem o Godita do DB Super Transformável. Ele vai transformar em Super Saiyajin durante a batalha também. O moveset dele, cara, pra mim, pelo menos, pareceu ser o mesmo do Godita normal. Preocupante. Ai, ai, ai. Mas tudo bem. Normalmente, eles fazem isso. Pegam um reciclômetro do caramba. E a gente vai ter também o Jiren Full Power. Sim, o Pombo treinado, cara. Enquanto eu estava trabalhando, estudando, né? Trabalho, faculdade, dorme, etc. Cara, complicado. Enquanto eu estava nesse processo de vive, trabalha e dorme. A Luz estava treinando o Pombo porque ele estava muito fraco. Basicamente, ela estava usando ele de saco de pancada. E durante o processo, ele foi aprendendo. Aí, a Luz estava só supervisionando. E o Saiyajin estava batendo nele. Ai, ai, ai. É. Então. Considerem esse o lore da coisa. Basicamente, está vindo o Pombo Full Power por game. Junto aí do Godita Base Transformável. Beleza? Como se tem na situação daquele? Pessoal. Vai ter técnica quebrada nesses caras. Isso é fato. Óbvio, vai ter DLC paga. Então, vai ter MP nova junto na DLC paga com suas técnicas e afins. Vai ter vídeo, obviamente, para cada missão. Vai ter vídeo para cada técnica. Vai ter os vídeos aí dos personagens. Eu vou fazer o conteúdo completinho aí para vocês. Mastigadinho e tal. Então, eu recomendo que espere. Se você está para comprar alguma DLC. E deixe para pegar a última DLC, cara. Porque essa última DLC é a última. Muito, entre aspas. Pelo amor de Deus. Porque a Mandai não quer deixar o jogo morrer. Mas vamos lá. Seguindo para a lógica. A última DLC vai ter personagem quebrado. Vai ter técnica quebrada. Então, faça um uso disso. Tu vai comprar alguma DLC. Espera. Pega Legendary Pack 2. É fato que vai ter técnica quebrada. Beleza? Quiser esperar um pouquinho. Lançar a DLC. E eu mandar o conteúdo para vocês. Beleza. Pessoal, sobre os conteúdos aqui. Eu não... Eu devo estar postando todo dia na medida do possível. Porém, se eu tiver muito vídeo acumulado. Eu vou pegar e mandar praticamente tudo de hora em hora. E caguei para o sistema do YouTube. Tá? Sobre notificações aqui. Fiquem atentos, pessoal. Porque o canal está mega nerfado. Obviamente, por estar inativo há muito tempo. E também, claro, o fato pela situação de ter sido hackeado aquela vez. E tal. Enfim. Não mais, pessoal. Tem mais conteúdo para falar a respeito da DLC? Tem. Mas é realmente irrelevante. Novamente, data ainda não está confirmada. Porém, esse em breve é muito, tipo, muito em breve mesmo, pessoal. Porque a última foi em março, tá? Então, cara, meio ano aí. A gente está no mês nove, né? Está acabando o mês nove. Então, pode esperar aí para a próxima semana. Ou talvez, pouco mais do que uma semana, duas. Eu vou spamar o conteúdo dela para vocês. Obviamente. Porque eu sei que tem gente que está ansioso. E eu peço desculpa. Mas, enfim. Estou voltando agora. Faz parte. Se você quiser apoiar o canal, fica à vontade aí. Tem links na descrição. Se você quiser virar membro do canal, ajuda pra gacete. Se quiser virar sub na Twitch também. Link está na descrição lá. Cara, as lives vão ser esporádicas na medida do possível. E sem dia barra horário certo. Porque no momento que der, eu vou estar jogando e fazendo live pra vocês. Beleza? Eu vou estar fazendo meus saves lá. Enfim, vocês conhecem. Pessoal, comentário à disposição. Se divirtam, cara. Tem muito conteúdo aí no canal. Dá uma olhadinha no canal secundário também. Eu vou começar a deixar o link dele na descrição dos vídeos também. Até porque tem muito vídeo. É antigo, cara. Mas são jogos legais, tá? Tem Naruto Broken Bond. Rise of a Ninja. São exclusivos aí do 360. Tem várias campanhas lá, cara. Então, campanhas que eu digo histórias dos jogos e etc. Então, dá uma olhadinha lá se tu quiser. É um conteúdo velho. Mas, cara. Às vezes é legal pra... Sabe? Enquanto você tá jogando. Enfim. Divertam-se.